Quantos, quantos cá estão, um abraço do Cristiano, do povo do coração. E é assim que elas são, é a bonita brincadeira, hoje eu me envio a violão. E é a bonita brincadeira, e este é o último modelo, da conseguida Joaquim Beira. E é ele, o fardo mezarda, é um pecado mezarda, e o deputador fica doente, mas desde aqui é um bocado, que eu vou-te pôr todo contente, mas para ela tocar bem, vou ligá-la aí à corrida. E aí E aí E aí E aí E aí